Uma ciência divertida e voltada para o cotidiano. É assim que a Química é apresentada no projeto Show do Milhão Químico, desenvolvido pelos alunos do curso de licenciatura plena em Ciências Naturais, Habilitação em Química da UEPA. Com o objetivo de ensinar Química de maneira atrativa, o projeto foi criado em 2012, a partir de recursos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Em cada edição, alunos e professores universitários e do ensino médio interagem em um jogo de perguntas e respostas em que o maior prêmio é a construção de conhecimentos. E a perspectiva é que eles possam sair daqui com uma nova visão do conteúdo da Química, que eles possam enxergar o Show do Milhão Químico como um passo inicial para se aprofundarem nos conceitos químicos que nós temos hoje, para que eles possam lá fora se situar, que eles possam usar a Química como subsídio para a vida cotidiana. Nós alcançamos outros objetivos, que era instigá-los. Nós conseguimos instigá-los ali da curiosidade, a saber o porquê da Química. Práticas que integram a ciência à vida.